Tem vários artistas, eu já vi vários artistas de artes marciais, mostrando New Jits todos, um artista só mostrando as façãs New Jits todos e tal, e mostrando as artes marciais todas, artistas bons, e artistas que falavam sobre filosofias, artistas sobre os esportes, e pedia ajuda no Youtube, eu ficava prestando atenção, não era Youtube ainda, aí tinha um filósofo que fazia vídeos apresentando como se fosse o Satanás, mas era só um fictício, e aí ele pediu dinheiro, aí o cara falou assim, vai trabalhar vagabundo, a moral da história, porque alavancando no mundo todo, a pessoa tem o dia a dia dele, o trabalho, a vontade que esses artistas tinham, ficar melhor, porque ganhando um dinheiro a mais, fica melhor para trabalhar, para apresentar vídeos bons para vocês, então o meu engajamento, eu agradeço várias pessoas que têm ajudado no canal, o senhor de Lermando, a Troia de Patinga, a Troia de Patinga, várias lojas de Patinga, tem ajudado, pessoas ajudado em Patinga, então agradeço a todos, e é isso aí, então quem quiser ajudar no Youtube com qualquer quantidade, não estou olhando, no mundo todo, e eu vou apresentar mais vídeos de filosofia, eu tenho que fazer mais Youtube, abrir mais Youtube, para ficar diferenciado, para ficar mais fácil para vocês acharem meus vídeos, porque eu vejo que é muitos vídeos, tem vídeo de filosofia, sobre religião, às vezes você tem que ter mais fé para a sua vida andar, então o que eu emprego nos meus vídeos, é só filosofia, buscar mais, a pessoa ter mais fé em Deus, mais fé nele para caminhar, e vou parando o vídeo por aqui, porque o vídeo está grande, um abraço a todos, fica todo mundo com Deus, e vamos apostar no calor!